Olá pessoal, e aí? Tudo bem com você? Aqui Thiago Murilo falando do canal Thiago Murilo Food Truck, canal especializado em trailer, food truck, barraca, quiosque, container, comida de rua de modo geral. Eu sou especialista principalmente em trailers e food trucks. Seja muito bem-vindo ao meu canal! No vídeo de hoje nós vamos falar quanto custa um food truck. Thiago, quanto custa um food truck? Então, é importante que você entenda a diferença. Eu já tenho um vídeo gravado quanto custa um trailer. Então, depois de 2015, aproximadamente, os food trucks invadiram o Brasil, chegaram, veio essa ideia americana. Não que no Brasil não existisse, mas era simples e não tinha nome internacional. Você tinha uma Kombi que você vendia garapa. Hoje é food truck. Você tinha uma Kombi, de repente, ou um caminhãozinho, alguma coisa. O caminhãozinho era mais difícil, mas o normal era Kombi, né? Até a Towner, lembra da Towner? Que você abre atrás o porta-malas ali e você trabalha fazendo um hot dog? Virou food truck agora, entendeu? Então, quando você chega e fala que você tem um food truck, aí as pessoas sabem o que é. Se você falar que tem um trailer, o pessoal não sabe não. E também você fala, tem uma Kombi aí, não vira. Fala, ó, tem o food truck. Então, nós vamos falar hoje de food truck, tá? Inclusive, meu inglês não é muito bom, tá? Você não repara, não. Eu sempre falo food truck mesmo, food truck, food truck e tal. Mas, quando você fala com alguém que gosta do inglês, eles enrolam a língua, food truck. Então, quando a gente for para os Estados Unidos, a gente vai usar. Mas, agora, vamos falar food truck aí, food truck. Eu tenho um food truck e boa. Então, hoje nós vamos considerar o motorizado. Eu, quando eu falo com a pessoa, né? Às vezes eu passo um preço aí, 50 mil reais. Ela fala, não, tá? Eu falo, você quer o motorizado, né? Você quer o sem motor. Não, sem motor. Ah, tá? Você quer um trailer? É isso, um trailer. Então, hoje nós não vamos falar de trailer. Já falamos você. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você ir para o vídeo que fala o preço de um trailer. Então, hoje nós vamos falar o preço de um food truck de verdade. Que, na verdade, não tem muito segredo, tá? Mas, tem, assim, uma variação, né? Uma variedade muito grande. Porque pode começar aí, realmente, na tauler, na combinha. E pode chegar aí em caminhões ou até em outras coisas, né? Maiores, mais sofisticadas, assim. Valer mesmo um motorhome aí, por exemplo, né? Tão bem acabado quanto um motorhome. Mas, vamos começar do pequeno aí, vamos começar do zero. Normalmente, você vai achar, pelo menos, o veículo usado, tá? Teve a Renault, fez, né? Com a Renault Master, food truck zero, né? Não sei nem se está fazendo hoje, porque não aderiu muito, não teve muita adesão e a onda dos food trucks já passou. Então, pode ser que uma empresa aí, na capital, aqui em São Paulo, né? Pode ser que, em algum outro lugar, esteja fazendo a adaptação de... daquela Renault Master. Então, fica lindo. Imagina, você pega no carro zerinho, sem placa, já com documento escrito food truck lá, né? Escrito que é especial para comércio de alimentos. Então, isso já vai vir no seu documento. Você não precisa fazer alteração, passar por inmetro, nada. Que a empresa que fez, já, né? Que fabricou aí o seu food truck, já passou por todos esses testes. Então, ela já te entrega prontinho. Isso a Renault me ofereceu uma vez. Eu fui para mexer e aí eu preferi deixar quieto, porque... A gente estava muito focado em trailer, vendendo muito trailer. Eu falei, cara, não temos equipe e tempo para cuidar dessa parte de food truck mesmo motorizado, que é um pouco diferente, que você tem que fazer nos moldes daquela fábrica. Então, eu falei, eu precisaria de um tempo. Eu não tenho. A empresa que eu trabalhava já estava na capacidade máxima. Falei, vamos deixar para lá essa ideia. Depois a gente negocia. E acabou passando aí. E aí, claro, passou também a onda, né? A grande onda dos food trucks. Ficou uma coisa mais aí para o dia a dia. E é legal que na Renault Master também, né? Se você não modificar a estrutura dela. Então, onde está aberto a janela ali, a pessoa abrir a janela. Onde que tem uma porta, a pessoa abre a porta. Não precisa de grandes documentações, nada. Agora, se você vai, por exemplo, tem muita gente que pega a Kombi, parte ela ali e modifica. E aí, tem que tomar cuidado. Eu vou gravar um vídeo especial só para isso. Para você entender aonde pode dar problema, tá? Então, hoje o assunto não é esse. Você vai levar em consideração que você vai pegar a sua Kombi e vai adaptar ela ali e fabricar. Uma Kombi, hoje tem Kombi a partir de 5 mil reais, né? Lógico, é muito velhinha. Uma Kombi boa aí está custando entre 15, 20, 25 mil reais. Então, se você adaptar ela, você tem adaptações de Kombi aí a partir de 10 mil reais, por exemplo. Que é cortar ela, levantar e tal. Lembrando que você tem que procurar uma empresa boa, com CAT, com CCT, uma empresa que seja autorizada. Porque pode ser que sua Kombi tenha que passar pelo teste do Inmetro. Ou, como eu disse, essa fábrica já passou. E aí, ela vai te dar a documentação para você ir e mudar. Você pegar uma Kombi, está escrito lá passageiro ou carga. Ela vai mudar para especial trailer, especial food truck, na verdade. Então, ela vai ser um veículo para comércio aí de alimentos. E aí, você for comprar uma Kombi já pronta, então você tem que ficar atento a isso. Ela tem que estar lá escrito que é já especial. Porque senão, você vai ter problemas que eu vou falar nesse outro vídeo. Hoje, a gente só quer saber quanto que custa. Então, a partir de 10 mil reais, você tem uma adaptação simples para Kombi. Então, se a Kombi custar 15 mil, ela vai custar 25, 30 mil. Tem gente já vendendo pronto, né? Essa adaptação com equipamentos lá dentro. Então, aquilo que eu falei no outro vídeo, o valor do equipamento de uma chapa de lanche, por exemplo, pode ser de 500 reais ou menos, até 5 mil reais ou mais. Então, se você pegar uma Kombi de 15, uma adaptação de 10 e uma chapa de 5, essa Kombi sua, a food truck, aí vai custar 30 mil reais. Esse é o preço novo, né? Recém-adaptado e tal. Então, você pode negociar com essa pessoa. Ela te dá um desconto na Kombi, na adaptação, na chapa. De repente, tira a chapa. Aí, porque você não vai usar com chapa, você vai usar, de repente, para hot dog. Você vai usar essa Kombi para sorvete, para outra coisa. Então, abate negociação. Você pode ter food truck aí motorizado a partir de 20 mil reais, tirando a talnerzinha. A talnerzinha é barata, tá? É outra história. A gente não vamos nem considerar como food truck. Food truck é legal você trabalhar ali dentro. Você tomar, né? Pegar um dia de chuva e poder ficar ali mesmo assim. Tem ponto bom. Vende até debaixo de chuva. Então, fica ligeiro na escolha aí. Mas food trucks abaixo de 20 mil reais é muito difícil você encontrar. Pode ser uma pessoa apertada, né? Passando necessidade, sei lá. Estamos no meio de uma crise aí e de tudo acontece. Um amigo seu, de repente, ó, eu vendo para você, eu faço X. Se você já tiver o dinheiro aí, já leva, já. Então, existem, né? Essas negociações, esses valores, vamos dizer assim. Mas aí vai subindo. E aí conta ano. Então, food truck conta o ano. Porque, na verdade, conta o ano do quê? Do veículo. Se você pega uma van muito antiga, um caminhãozinho muito antigo. Caminhãozinho muito antigo é barato, né? Tem gente que faz até no ônibus. Tem ônibus, para você ter uma ideia, antigo. Custa 20 mil reais, 22, 25, 27 mil reais um ônibus. Até que você olha e você fala, meu, que bonito esse ônibus, cara. E aí você adapta ele para food truck, tira os bancos, faz toda a modificação lá dentro. Como eu disse, se você não tirar a porta de um lugar e pôr no outro, janela, você abrir onde não existia, qualquer serralheiro, qualquer empresa pode fazer isso daí. Pode ser que tenha que passar lá no teste do Inmetro, tudo certinho, mas você faz conforme manda o figurino aí, modifica o documento, tira ele de passageiro, um ônibus é de passageiro e passa a ser especial para food truck aí. Porém, é uma coisa, o custo de uma combinha para modificar uma combinha é 1 e o custo para modificar um trailer, um trailer a um ônibus é outro, porque o ônibus é grande, imagina você mexendo tudo naquilo, um espaço enorme, né? E aí você tem um gasto grande, um investimento mais alto. Tem gente que eu já vi que aproveita os bancos, então vai de cada situação, de cada projeto. Algumas pessoas querem trabalhar só lá dentro do ônibus e atender do lado de fora, outras pessoas querem que o cliente entre dentro do ônibus, então é muito legal. Um ônibus desse pode custar aí de 30, 40, 50 mil para cima. O caminhão também de 30 mil, aí de 20 mil, 25 mil, 30 mil, igual a Kombi, para cima. E as vans, se for uma van nova, bonita, grande, tem van aí, ó, semi nova, vamos dizer assim, de um ou dois anos atrás, uma van cara, uma van boa, com montagem todinha adaptada para food truck, coisa mais linda, acima de 200 mil reais, 220 mil reais. Então, isso tudo é você calcular ali, fazer o seu plano de negócio, ponderar quando que você quer recuperar o seu dinheiro de volta, quanto que você vai conseguir ganhar ali por dia, dentro de uma van linda e maravilhosa dessa, é cálculo. Mas, se você quiser com 20 mil reais, você investe, se você quiser com 200 mil reais, você investe. Na média dos food trucks que eu tenho visto aí usado, tá? Pessoa que comprou, trabalhou e está vendendo agora, na média de 80 mil reais. Pode ter gente vendendo a 60, pode ter gente vendendo a mais de 100, 100, 120. Então, numa média aí, 80 mil, você compra um food truck da hora, lindo, maravilhoso, perfeito. Você tem que ver a questão de equipamento, outras coisas que encarecem muito. É banco de bateria, então, às vezes você está pagando mais caro, mas ele tem um banco de bateria ali que vai fazer com que você trabalhe no meio do nada, sem energia nenhuma, só com a carga das baterias que você deu. Tem um vídeo, inclusive, falando aí de banco de baterias, né? De escolha qual a bateria certa, qual a bateria que não é tão correta assim, você trabalhar dentro do seu food truck aí. Seria legal você assistir também, se você está pensando em entrar ou se você já está nesse mercado, mas está precisando de uma energia autônoma aí, independente aí, de tomada, né? Você vai ficar livre. Então, assiste esse vídeo também. Falando em food truck, é isso, não tem muito segredo. Pega algumas fotos aí no meio do vídeo, vou colocando para você tirar a base aí de anúncios no LX, no Mercado Libre, só para incrementar mesmo, encorpar esse vídeo aí. Estou falando sem compromisso, nem sei quais imagens eu vou pôr, tá? Mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando aí. Então, quanto custa um food truck? É isso, depende do acabamento, da qualidade, do conforto. Quem foi que fez? Tem etiqueta também, né? Então, uma fábrica muito conhecida, vai comprar mais caro. Um carinha aí que é serralheiro, sabe mexer, mas não tem etiqueta, não tem, às vezes o portão dele não tem nem a marca dele lá, mas ele sabe fazer e faz bem feito. Tem muita gente assim. Então, ele vai te comprar mais baratinho. Você pode procurar, inclusive, mostrar um projeto, uma foto, alguma coisa. Ó, quero que fique igual a esse aqui. Ele pega e fala para você, não, vou fazer igual, pode ficar tranquilo. E faz, né? Então, você deve confiar e deve fazer. Se você quiser fazer, se você quiser já comprar pronto, na média aí, R$80 mil. Pode ser que você ache de R$60 mil e de R$40 mil, ou às vezes até menos, dependendo do tamanho, né? Come. E pode ser que você ache mais, as vans mais novas, mais bonitonas aí, mais bem acabadas. Então, passa de R$100 mil fácil. Claro, você pode negociar, né? Você pode chegar e falar, ó, eu tenho tanto, você faz por esse valor, deixa meu telefone aí. Aí tem táticas de negócio, qualquer dia eu gravo um vídeo também. Até a gente pode simular uma negociação aí. De repente, quem sabe, eu não compro food truck aí e não negocio, né? Para a gente ir gravo a negociação para vocês verem como funciona. Enquanto está no projeto, não, mas quem sabe. Tem várias linhas, vários pensamentos aí para a gente analisar, né? E estar fazendo vídeos para vocês aí, mostrando. Realmente, eu quero que vocês cresçam nesse mercado. Vou pedir para você se inscrever no meu canal. Se inscreve aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho. E se você quiser aproveitar o Instagram e mandar um direct para mim, para falar reservadamente comigo, pode ir lá no Instagram. Você pode fazer isso também pelo Facebook. Procura lá, Thiago Murilo Food Truck, no Facebook. E você vai falar reservadamente comigo lá no inbox. Manda uma mensagem para mim, uma dúvida, alguma coisa que você está precisando aí, eu respondo para você, tá bom? Desejo muito sucesso para você. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.